Olá você, este é mais um conteúdo aqui da TV A Sua Voz, muito obrigado pela sua companhia. Seguimos o nosso roteiro de entrevistas sobre as eleições 2024, é isso mesmo. E essa série de entrevistas tem oferecimento da Vitor Móveis. Vitor Móveis com a gente aqui, tem lojas em toda a nossa região. Hoje o nosso convidado é o presidente do Progressistas aqui de Pinhalzinho, Alessandro Beltrame, que também é o nome do partido para o pleito, a majoritária, no caso para o pleito de 2024. Tudo bem Alessandro, seja bem-vindo aqui à TV A Sua Voz. Bom dia Giba, bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente agradecer a sua voz por essa oportunidade. É muito importante falarmos de política no momento em que estamos vivenciando ou antecedendo um ano eleitoral no nosso município. É bastante importante também frisarmos que hoje estou na condição de presidente do partido, até setembro onde teremos uma nova convenção e uma nova eleição para uma nova executiva. Então efetivamente estamos hoje na condição de presidente e também, como você mesmo falou, um dos nomes aí do nosso partido, o nome do nosso partido, um dos nomes, e também um dos nomes aí a majoritária da coligação existente hoje, da coligação existente da qual apoia o atual governo e está com o atual governo nesse contexto. Então estamos com o nome à disposição já desde a eleição passada, também vamos frisar dessa forma, desde a eleição passada estamos já à disposição para compor a majoritária e contribuir, a principal ideia é contribuir para o município de Pinhãozinho. Tá certo. Alessandro, sei que pela primeira vez assumiu a presidência do Progressistas, e é um partido histórico aqui no município de Pinhãozinho. Como é que tem sido esse período aí de você na presidência? Como é que está hoje a situação do Progressistas? Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a questão do contexto do Progressistas, primeiro falar um pouquinho sobre o contexto estadual e nacional, e depois falaremos um pouco mais sobre o contexto municipal. No contexto nacional, a gente vê, e no contexto estadual de alguma forma, que destoa um pouco algumas situações em relação às nossas premissas aqui que temos, em relação a, principalmente a alianças, nesse sentido. Então, a gente percebe que, de fato, o Progressistas, como outros partidos aí já mais antigos, mais antigos aí, exemplo, nós viemos já desde a antiga Arena lá e mantemos o partido, e então a gente percebe que esses partidos estão perdendo força, exatamente por essa questão de uma eleição estar com uma situação, na outra eleição estar com outra. E aqui em Pinhalzinho, diferentemente, sempre tivemos uma postura, sempre tivemos um... não teve muito essa situação de estar de um lado e estar do outro. Sempre tivemos uma postura e uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento nos ideais e propósitos, principalmente do Pinhalense, que é muito empreendedor. Então, o nosso partido sempre esteve muito nesse quesito do progresso mesmo, para Pinhalzinho. Então, sempre tivemos uma postura e, com certeza, é um dos propósitos de estarmos aí também como empresário, a Pinhalense, já participamos da associação comercial aqui em Pinhalzinho, já fomos presidentes, estou tesoureiro agora, nesse momento. Desde que estou aqui já há 17 anos, eu sempre estive envolvido na CIP, por exemplo, que a gente já tem o empreendedorismo na veia, até pela nossa profissão ser contador, então sempre no meio empresarial. Também é dizer que temos várias empresas na Giba. Hoje o Alessandro tem quatro escritórios de contabilidade, dos quais a gente cuida aqui em Pinhalzinho, Chapecó, Saudades, em Palhoça, do qual a gente faz parte. Nós temos empresa de transportes também, que atua mais lá na parte de grãos lá no norte. Então, a gente também tem empresas de usina solar, usina hídrica. Então, a gente tem vários investimentos aí. O mais novo agora é na área da alimentação. Nós acabamos adquirindo algumas franquias do Camarão Express. Inclusive, temos uma loja no Pátio Shopping aqui. E em Pato Branco, no Pato Branco Shopping. E em Floripa, no Floripa Shopping. Que bacana. Então, acabamos abrindo um pouco mais o leque aí de investimentos. Como a gente é contador e também entende um pouco de economia, a gente acaba botando os ovos em várias cestas. Então, abrimos dessa forma aí essa situação. Para efeito de investimentos e exatamente até para você ter várias fontes de renda e não depender somente de um negócio. Tá certo. E essa experiência dentro do PP aqui no município de Pinhozinho, Alessandro, como é que tem sido aí? Muito bem. Desde que fui convidado a ingressar o Progressistas aqui em Pinhozinho, a gente sempre esteve atuante. Atuante no sentido de estar junto, tomando decisões, fazendo os planejamentos do partido. Já fiz parte da executiva anteriormente, até o qual fui convidado pelo presidente anterior, o Clênio, Razeira, para que fosse liderar o time progressista. E fiquei muito orgulhoso, no sentido de orgulho, de ser convidado para assumir um time tão pujante, um time que sempre pensou no bem coletivo, no bem de todos, em detrimento do individual. Então, assumimos lá em setembro de 2021 a nossa executiva e temos um relacionamento muito bom. Fizemos um trabalho, talvez um pouco menos desse trabalho de reuniões, encontros, mas talvez um trabalho mais de fortalecimento de base. Fortalecimento de base. Passamos por um processo, como todos os partidos passaram, de renovação. Precisou fazer essas renovações. Mas eu não digo renovação no sentido, e quero deixar bem claro, que não é renovação no sentido da pessoa velha. Ah, sim, sim. E sim de novas ideias. Porque o importante hoje são novas ideias. Hoje, nos meus altos dos 48 anos, eu posso dizer que tenho muitas ideias velhas. E tem gente que tem mais idade do que a gente e tem ideias novas. Exato. Então, nesse sentido da renovação de ideias. E a gente teve essa pegada nesses dois anos praticamente aí e surtiu um efeito. A gente mudou algum contexto daquele de, ah, temos que se reunir tantas vezes, temos que fazer bastante reuniões e tal para articular. E a gente pensou numa pegada de articular, articular base para chegar forte no pleito, que é um dos objetivos. Como aconteceu em 2020. O que é que vamos falar em 2020? Não tivemos candidato a majoritário, porque a gente teve um ato, e eu chamo um ato de hombridade, onde recuamos, demos um passo para trás. E mesmo assim, elegemos três vereadores. Então, o PP em Pinhalzinho, como você pediu antes, o PP em Pinhalzinho é muito forte. É um partido muito forte, é um partido muito sólido. Por quê? Porque nós reunimos um grupo de pessoas que pensam no bem coletivo. Volto a te falar, empreendedorismo, é pensar que Pinhalzinho pode mais. Pinhalzinho sempre pode mais. E nesse sentido, a gente aceitou essa ideia de assumir a presidência e acreditamos que fizemos um trabalho diferente do que vinha sendo feito. Até porque a nossa ideia era as novas ideias, implantação de novas ideias. E me parece que tem dado certo. Agora, logicamente, a gente tem um propósito para o ano que vem e que o progressista esteja na majoritária e também faça um número expressivo de vereadores. Alessandro, como é que está agora falando sobre uma possível candidatura sua a prefeito de Pinhalzinho? Como é que está essa situação? O seu nome dentro do partido? Queria que você explicasse isso. E também dentro da coligação que vocês estão juntos já há algum tempo. Acho que em toda a história, praticamente, de Pinhalzinho, sempre ali o PP, PSD, enfim, e os partidos mais, digamos, de direita, assim, como é que está a construção do seu nome dentro do partido e também dentro da coligação, Alessandro? Pois bem, Anjiba, o que a gente tem que responder como dentro do progressista, né? Primeiramente, dentro do progressista hoje, a priori, o nosso nome é a unanimidade, como candidato a majoritário. Acreditamos que temos muitos bons nomes e, de fato, por ser um partido já antigo em Pinhalzinho, tem muitas pessoas que fazem parte desse movimento progressista, temos muitos bons nomes. Então, hoje, talvez o do Alessandro que está mais despontando porque ele já vem pleitendo de outras épocas e hoje talvez seja a vez, a hora do Alessandro como candidato. Em relação à coligação, a gente sempre trabalhou, como somos uma coligação que sempre teve na história de Pinhalzinho, como se falou, desde os primórdios de que, vamos falar do PDS, que o PDS começou a se fragmentar e daí saiu a IPFL, que depois virou democrata, porque hoje uma boa parte é PSD, temos PSDB, temos o Podemos, temos União Brasil, temos PL, então temos vários partidos que se ramificaram do PP hoje, do Progressistas hoje. Então, essa ramificação, ela, de certa forma, é bastante saudável porque novas ideias, mas, de certa forma, quando chega num pleito, ela gera um pouco de desconforto porque são muitos partidos e muitos nomes. E são duas vagas, pensando em majoritário, então isso acaba gerando um pouco de desconforto. Mas, de certa forma, o que o PP sempre trabalhou, o Progressista sempre trabalhou, foi o quê? A unificação. Vamos ficar juntos, vamos trabalhar a unificação porque é importante essa unificação porque vem sendo feito um trabalho de oito anos. E esses oito anos deu uma diferença em Pinhãozinho muito grande e notória. Aqui vou defender agora o que aconteceu em Pinhãozinho. Eu já estou aqui há 17, há mais de dois mandatos, há mais de quatro mandatos, desculpa. Então, a gente viu o que aconteceu em Pinhãozinho, toda essa mudança que aconteceu, essa mudança também do processo político para o processo gestão. Aquela forma que Pinhãozinho já não aceita mais hoje um político, digamos assim, de carreira, e sim um administrador, um gestor do município. Então, é bastante importante a gente frisar desta forma. Por quê? Porque nesses últimos oito anos, o prefeito Sena mostrou, de certa forma, como gerir o recurso. E que não é difícil, como nós, como eu faço gestão das minhas empresas e você faz das suas. Que o recurso tem que ser bem aplicado, que o recurso tem que ser aplicado da forma mais correta e o menos em termos de recurso possível para que sobre mais recurso para obras, para as situações necessárias do município. E é o que a gente vê acontecendo. Muitas obras, apesar de não ser tão divulgadas, porque o atual governo não tem muito esse perfil de divulgar, mas muitas obras, muitas coisas aconteceram e a gente acompanha muito isso de perto, porque a gente fez parte na história desses oito anos. Então, efetivamente, a gente defende que Pinhalzinho hoje precisa de continuidade nesse processo de gestão. De recurso, aí, com o aprimoramento de gestão de pessoas e de processos e tudo mais, que é um dos nossos propósitos. É a continuidade e a melhoria de tudo que vem pela frente ainda. Para a população que está nos acompanhando, Alessandro, por que o Alessandro está preparado para governar o município de Pinhalzinho? Muito bem. Falando, então, como candidato, né? Como candidato ou pré-candidato, nesse sentido, né? O Alessandro está em Pinhalzinho já há 17 anos. Não veio, posso dizer claramente, que vim para ficar em Pinhalzinho, né? Quando eu estabeleci, quando eu vim para Pinhalzinho, que a gente viu esse diferencial, essa pujança de Pinhalzinho, eu decidi que aqui seria o nosso lar, onde a gente colocaria o nosso esteio e se firmaria profissionalmente. Desde que eu vim para cá, eu participei em inúmeras associações, a exemplo de ACIP, quase todos os anos eu fiz parte da ACIP, né? Nesses 17 anos. Lions já foi presidente. A PAI já participamos e participamos da diretoria. Então, várias associações, falando de Pinhalzinho, mas assumimos FACISC, assumimos várias funções fora também, pensando no quê? Temos que nos doar, a ideia era se doar para o coletivo. E chegou agora o momento, Giba, já, a gente já tinha esse momento já meio que desenhado na eleição passada, que talvez a gente poderia estar contribuindo para com o município diretamente. Sou professor na faculdade há 16 anos, a gente forma profissionais na área aqui há 16 anos, Então, a gente se aproximou da administração pública no sentido de conhecer também, através do consórcio, onde a minha empresa é licitada, eu cuido da parte financeira, da parte contábil, e conhecemos um pouco mais do orçamento público, dessa parte do processo público. E, de certa forma, isso me fez a entender que eu poderia estar contribuindo no executivo. Porque a gente entende, a gente tem uma vida de gestão nas nossas empresas, a gente tem uma vida de boas escolhas no sentido de ajudar o próximo, com o LIMOS, a própria CIP tem um trabalho muito importante junto ao empresário. Então, a gente pensou que seria o momento de contribuir para com o município. Então, qual o propósito, Alessandro? O que me identifica como candidato é nesse sentido, que até então a gente se doou no sentido voluntário, sempre trabalho voluntário, a gente fez isso de passagem, esses trabalhos de APAI, de Lions, de ACIP, é sempre voluntário, e agora a gente pensa que pode contribuir no macro, pensando o pinhalzinho como macro em relação às associações, em relação às empresas. E como a gente tem uma certa vida de gestão na área dos nossos negócios e também ajuda os nossos clientes com essa gestão e conhecimento através do CIDIR e da parte pública também, da aproximação com a parte pública, a gente se habilita a ser um dos nomes aí para... o nome do partido até então e um dos nomes aí, acredito eu, que dá coligação para estar pleiteando esse cargo. pela questão exatamente de contribuição. Não é um sonho do Alessandro, não é algo que ele tem que ser, que ele tem que fazer, ele quer fazer para mudar, para contribuir e deixar, ajudar a montar a história de pinhãozinho, fazer parte da história, porque até então a gente já fez na sociedade pinhalense e quer fazer agora no município. Tá certo. Alessandro, obrigado pela sua participação e sucesso na sua caminhada aí. Agradecer mais uma vez aí ao Giba e a sua voz por essa oportunidade. Dizer que fico muito feliz por estar nessa posição e nessa condição e tenho certeza que temos um propósito muito maior. sempre pensando no coletivo. A gente nunca pensa no individual, sempre pensa no coletivo. E um dos propósitos que nos fez a tomar essa decisão é exatamente nesse sentido. Nas prerrogativas do que o nosso Mestre Jesus, como a gente sempre fala, nos ensinou que é ajudar a amar o próximo, então é uma forma de ajudar o próximo, tomando uma posição e talvez pleiteando uma candidatura para um cargo à majoritária em pinhãozinho. Agradecer de coração mais uma vez e desejar a todos uma ótima semana e que Deus abençoe. Tá certo. Obrigado. Alessandro Beltrame, então, presidente do Progressistas aqui de Pinhalzinho, também pré-candidato do partido nas eleições 2024. Essa foi mais uma da série de entrevistas aqui sobre as eleições de 2024 que tem oferecimento da Vitor Móveis. Nós voltamos a qualquer momento.